Olha aí gente, duas vacas passeando na rua aqui, e aí ela perdeu uma da outra e tá caçando, e tá urrando. É porque ela tá caçando a outra, a outra tem chifre, essa aí não tem. Olha como é que ela tá, vocês estão vendo? Quer ver ela urrando? Vocês estão vendo aí? Vai caçando a outra. Quer ver ela urrar de novo? Já foi embora.